Bom dia, galera. Olha que top. Acordar assim, né? A gente resolveu deixar o Arthur na escola. Vamos comprar um pão ali. Aí paramos aqui um pouquinho no lag. Não é, doutor Williams? Agora a moto tá boa. Tá zerada, né? Agora tá dando uns rolés, resolvendo as coisas de manhã. Mentira, tá fazendo nada. Tá de rolê à toa. Não tá fazendo nada? Só aproveitando a cesta. Ah, tá. Ver o trabalho que espera. É aquela música da galinha pintadinha? Lá, 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 la, la, lá, 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 lá. Aqui é aquela lava. Lá, 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 lá. Lá, vá à moto. Abre, Maria. Só quer dar uma voltinha? Lá, vá à moto. Tá suja já. É porque ela ficou dentro de casa, amor. Por que você não deixa ela aqui fora, então? Não. Ela vai pegar esse, ó. resfriado, oh gente domingo, eu quero ver se você me ajuda a lavar bebezão, você diz que ai ai que conversa é essa moço ó, minhas unhas tá tudo indo pro pau já precisando de uma reforma não, eu tô forte cara, sou motoqueira agora ai, motoqueira fantasma cadê as correntes? chama gente, vou contar um negócio pra vocês esse meu marido, eu vou te falar, viu quem foi? ontem, eu fui tava lá dentro do quarto, né, tomei banho, passei o perfume fechei a porta, né ai o William pega e entra gente, que diário de cheiro de tinta é esse aqui? só o querosene fica comprando esses perfumes importados do mercado livre não presta não, moço, pelo amor de Deus só a gasolina gente não existe, amor você tem que ser delicado como é que você fala um trem desse? que cheguei tinta e querosene é esse aqui? delicado oh meu Deus gente gente, ensina uma boa maneira peço menino, pelo amor de Deus não, eu tinha que contar isso aqui imagina, é agora, hein vou usar o perfume vou lembrar você me chama de querosene tinta compra um da Boticard teste tá doido obrigado tinta tinta Obrigado.